Oi, bom, eu tenho umas coisinhas pra contar sobre essa vida animadinha do Neymar, mas eu vou contar daqui a pouco. Essa semana, o que mais a gente tem comentado, ouvido por aí, nesse mundinho pantanoso dos famosos, é essa novelinha, né, da Sabrina, sai do pânico, não sai do pânico, agora tem o Ceará também, que tá insatisfeito. O que eu fiquei sabendo é que esses rumores de que a Sabrina tá negociando com a Record pegaram o pânico de surpresa. O pessoal, assim, eles estão se sentindo apanharado pelas costas, porque quando perguntaram pra Sabrina se era verdade, se ela tava negociando, se ela tava conversando mesmo com a Record, ela disse que não. Mentiu, né, coisa feia. Agora, assim, não pensem que eles estão magoados com a Sabrina porque eles amam a Sabrina, não vivem sem ela, sem a Sabrina o programa vai acabar, ninguém é substituível. Porque a Sabrina tem sua credibilidade, ela atrai anunciantes, você não vê um monte de comercial que ela faz aí na televisão, e com a saída dela, né, os anunciantes vão embora junto. E isso faz com que eles percam dinheiro. E quando mexe no bolso das pessoas, aí o bicho pega. Será que eles estão achando que a Sabrina é ingrata? Se por um lado o pânico tá magoado com a Sabrina, por outro lado a Band tá fazendo tudo pra ela ficar. Vamos ver o que vai dar essa história. E tem também o Ceará, que tá quase com os dois pezinhos pra fora da Band, igual a Sabrina. Porque ele andou ficando bem na geladeira ali, né? Andaram dando um gelo nele. Tinha dia que ele ia aparecer no programa sentado ali, como se fosse um enfeite, nem microfone davam pra ele. E não é de hoje que ele fica tentando sair de lá. Já andou conversando com outras emissoras, inclusive dizem que ele tá conversando com a Record também. O Ceará pode ser que seja mais uma baixa do pânico aí. Vamos ver o que vai dar essa história. Daqui a pouco o último que sair ia apagar a luz. Mas é brincadeira, como eu falei aqui, ninguém é substituível. Sai a Ceará, entra outra tão engraçado quanto. Sai a Sabrina, entra outra gostosa no lugar. É sempre assim. Daqui a pouco ninguém mais lembra que a pessoa existe. Tem uma nota que eu coloquei aqui no blog, eu quero comentar. Bom, ó, dessa vez eu vou entrar em defesa do Lua Santana, hein? Depois não vem falar que eu tô fazendo saco dele. Que a única coisa que eu sei fazer na minha vida é puxar saco de alguém. Bom, ele tá passando por um momento difícil. Aquela história toda lá, das fãs, querendo que ele demitisse o personal trainer dele. Elas ficam se metendo no namoro dele. Acham que são donas do Lua Santana. Apesar dele ser obrigado, e acho que ele gosta também, né? Muitas vezes eles gostam. Alguns não, alguns fingem que gostam e não gostam. É, de dar atenção pras fãs, porque sem elas, eles não são nada. Cadê a fama? Vai embora num minuto se as fãs abandonarem eles. Porque aí ninguém mais compra CD, ninguém mais vai assistir show. Bom, ele tem, apesar dele dar atenção pra essas pessoas, ele tem visto a vida dele pessoal ser invadida. Elas são tão fanáticas pelo cantor que acham que são donas dele e podem mandar na vida dele. E assim, ele tem a maior paciência do mundo. A gente percebe. Ele vai lá, dá autógrafo, aquela coisa toda, tira foto. Só que esse negócio de se meter na vida fica meio complicado, porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais nem respirar. Ele tá se sentindo sufocado. Fizeram de tudo pra detonar o Gutão, tadinho do Gutão, o personal dele. Queriam que demitisse o cara. E assim, eu fiquei sabendo, quem conhece bem o tal do Gutão, que ele não é mal educado com as fãs, como elas estão dizendo. Ele pode ter tentado proteger o Luan em uma ocasião ou outra, apesar de a função dele ser da aula de personal, né? Mas sei lá, o que aconteceu ali, que elas ficaram incomodadas. Dizem que o cara é um cara legal, é um cara ali que faz o trabalho dele. A gente pode ver, ó, se quiser pode até ter foto. Eu coloquei foto aí no blog pra comparar. Você pode até ver. Antes o Luan Santana, ele tinha quadrilzinho. Agora não. Agora ele tá bonito, tá malhado, né? Tá com o corpo bem mais legal. O tal do Gutão tá fazendo bem pra ele. Outra vítima também dessas fãs aí obsessivas, dessas fãs possessivas, ciumentas, foi a Bárbara Evas. Falaram que a menina tinha fungo, sabe? E ficaram xingando a menina. O que que ela tem fungo? Onde que ela tem fungo? Deixa a menina ir com o fungo dela em paz. Porque ela ficou lá, foi vista com o Luan Santana. Até coloquei uma foto aqui no blog. Os dois andaram aí de, sei lá, o que que eles andaram fazendo. E aí o pessoal ficou xingando a Bárbara nas redes sociais, porque acharam que o Luan não tinha que ficar com a Bárbara. Quem tem que achar ele? Ele fica com o que ele quiser. E teve o desabafo aí do Luan Santana na semana passada, sobre o caso do personal, que ele defendeu o personal, que ele disse que ele tem direito de ter a vida dele, de viver a vida dele e fazer o que bem entender. Esse desabafo, pra bom entendedor, é uma forma de mostrar pra essas fãs que a vida é dele e ele faz o que ele quiser. Bom, agora eu vou falar do Neymar. Aí o Neymar, né, sempre aprontando e dando notícia pra gente. Bom, há um tempo atrás, nem me lembro quando agora, não faz muito tempo, eu tinha dado uma nota que duas mocinhas tinham dormido na casa dele lá em Barcelona. Eu sei porque eu conheço pessoas próximas e elas comentaram que foram lá e dormiram. Não sei o que elas queriam fazer, elas falaram que dormiram, não sei. Dormiram lá, na casa dele. Aí agora apareceram mais duas moças, mas dessa vez a situação foi pior. Da outra vez, uma delas tinha postado foto, mas conseguiu apagar correndo. Agora, essas outras duas que foram, uma delas postou foto na casa do Neymar, mas a foto foi salva. Então, vazou pra internet inteira. Aí eu fiquei sabendo que elas estão apavoradas com medo do Neymar. Elas comentaram com pessoas próximas lá de Minas, da onde elas são, que estavam rolando umas ameaças. Então, uma delas está até dando entrevista por aí, dizendo que não, que o Neymar não traiu a Bruna, que elas são só amigas, que ele chamou as duas pra almoçar. Tudo muito lindo, maravilhoso, tudo muito bem floreado, né? Do jeito que esse povo gosta, quando eles querem cobrir alguma coisa. Eu fiquei sabendo também que elas não estão nem saindo de casa, pelo menos nesses dias aqui, porque elas estão assustadas. Vai saber o que andaram falando pra essas moças pra elas ficarem com tanto medo assim. Será que elas estão sendo ameaçadas? Aí eu publiquei uma nota aqui no blog essa semana, dizendo que o Neymar, ele é proibido de se envolver em escândalos. Então, ele é obrigado a se fazer de bobo, desentendido. Não pense que ele e a Bruna Marquezine são cegos. Os dois sabem direitinho tudo que rola paralelamente. Se é que vocês me entendem, eu sei que vocês me entendem. A Bruna se faz desentendida, o Neymar se faz de distraído. Porque no caso dele, ele foi praticamente obrigado pela equipe dele a não dar corda, nem se meter em barracos. Então, tudo que acontece, se vaza pra imprensa, tem que abafar o caso. Senão, queima o filme dele lá fora, porque lá fora é diferente daqui. Não é pra ficar fazendo barracos se envolvendo em barracos, não. Qualquer tipo de escândalo envolvendo o nome dele, prejudica a carregar dele no futebol. E perder dinheiro ninguém quer, não é mesmo? Então, agora tá explicado o motivo dele ter fingido que não deu a mínima. A respeito daqueles rumores envolvendo a Bruna Marquezine, o Arthur Aguiar e a Giovanna Lancelotti, lembra? Ele fingiu que não deu a mínima. E agora tá desmentindo qualquer crise com a Bruna e ainda está fazendo essas duas moças aqui do Brasil, que estiveram com ele em Barcelona, dizerem que são só amigas. Esse povo tem sangue de barata, né? Bom, por hoje é só, semana que vem tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.